Boa tarde, amantes da Marcha Picada. Olha aí esse novo brinquedinho. O diamante do pin, este belo garanhão registrado no Mangalaga Machador. Muito bonito, de morfologia, e leva nas suas veias o sangue do cadar e a obra. Observe a morfologia expressiva desse garanhão. O garanhão forte, grosso, bonito, diferente. Show de cavalo para quem adora fazer suas belas cavalgadas e também para ser um belo garanhão. Observe a morfologia expressiva desse garanhão. Ele não é diferente não, viu? Ele é estranho. Ele é o verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. É show, papai. Diferente não, estranho. E aí E aí E aí Tchau.